Então, vamos começar de como fazer GIFs utilizando o mais da colheita. Então, o primeiro programa a ser utilizado, vamos utilizar três, na verdade, que é o AtubeKatia, esse programa aqui. Então, primeira coisa, o que nós temos que aprender sobre ele? Aqui tem as opções Download, StringKatia, e tem essa opção aqui, Screen Record, você clica nessa opção aqui, Screen Record, ok? Essa opção aqui. Então, você vai fazer um pequeno vídeo, isso mesmo, um vídeo da sua colheita ou do seu animal que você quer fazer o GIF com ele. Então, primeira coisa, você vê aqui, nessa opção aqui, Traçar Área. Você deixa essa opção aqui marcada ou não, dependendo se você quiser fazer com som. Como vai fazer GIF, não há necessidade de deixar isso aqui marcado. Então, como eu estou fazendo um vídeo para ouvir minha voz, vou deixar essa opção aqui marcada. Então, você clica aqui em Traçar Área. Clicou. Aí vai aparecer essa opção aqui, você vai traçar onde você quer fazer o vídeo, um pequeno vídeo. Eu posso muito bem, escolher essa parte bem aqui. Aí clica. Aí vai vir para cá. Depois você clica em Iniciar. Quando estiver piscando assim, é porque a gente está gravando o vídeo, ok? Essa parte aqui piscando aqui, ok? Só que nós não queremos isso aqui. Nós queremos o quê? Um animal na colheita. Então, vamos lá. Então, você vem aqui, né? E para. Você não vai querer essa gravação, não vai querer esse vídeo. Então, vamos lá para a colheita. Eu já estou aqui com a colheita aberta. Essa aqui, ó. Vamos fazer um GIF de quê? Desses dois animais aqui. Tá ok? Então, vamos colocar eles para se movimentar. Ó, já estão se mexendo. Saindo os efeitos. Então, você vem de novo no programa da TubeCat, né? Aqui em Screen Record. Traçar Área. Então, a hora que eu vou traçar, só é essa área aqui dos dois animais, ó. Aí, você, quando você escolheu o tamanho, você clica, você clica. Pronto. Agora, você clica aqui, ó, embaixo, nesse botão vermelho, Start. E clica fora. Vamos ver se é piscar, ó. Então, já está piscando. Então, quando está piscando, é porque está gravando um vídeo. Então, se o animal tiver muitos movimentos, é bom que você deixe um vídeo de pelo menos 20 a 30 segundos. Se o animal tem apenas 3, 2 movimentos, 20 segundos já é o suficiente, tá ok? Como esses dois animais aqui, eles têm poucos movimentos, olha só, dá beijinho, sai do coraçãozinho, são poucos efeitos. Então, com 30 segundos já está bom. Então, você vem aqui no programa, clica em Parar. Pronto, parou. Tá ok? Aí, você minimiza. E agora, vamos para o outro programa, que é o Free JPEG. É Free Video to JPEG. Esse aqui é o mais fácil. Você vai apenas o quê? Tirar fotos daquele vídeo que você fez dos animais. Você vem aqui, ó, adicionar files, que é a mesma coisa que é adicionar vídeo. Então, você vai clicar aqui. Você vem aqui em vídeos. Eu clico aqui em uma opção de vídeo. Aqui, ó, 2 animais. Você clica. Pronto, adicionamos aqui o vídeo. Vou completar. Pronto, tá aqui o vídeo aqui, ó. Nós botamos o vídeo aqui, ele vai aparecer aqui nessa tela aqui azul. Aquele vídeo que nós fizemos dos 2 animais. Então, você vem aqui, ó, escolhe o total de fotos que você vai tirar daquele vídeo, né? Como são 2 animais com poucos movimentos, então, você escolhe aqui quantas opções. Acho que no mínimo, é, vamos botar 50, né? 50 fotos. Então, esse programa vai tirar 50 fotos daquele vídeo. Você clica aqui em converter aqui embaixo, ó. Ele está convertendo, está processando. Tá ok. Ó, está terminando. Saiu essa musiquinha. Ok? Ó, processo completado. Você clica aqui em close, que é fechado. Ó, tá bem que essa pasta, essa pasta aqui, ela aparece automaticamente do programa Free Video to JPEG. Então, todas as fotos que você tirar de vídeo, elas vão vir pra cá, pra essa pasta. Ó, está aqui, ó, a pasta com as fotos dos animais que nós fizemos. Ok? Isso aqui, ó. Tá ok. Ó, 50 fotos. Ele tirou? Ó, então, está tudo ok aqui. Agora vamos pra onde? Para o Photoscape. Vamos abrir o Photoscape. Se você quiser fazer diretamente o GIF, você vai logo aqui em animação GIF. Mas se você quiser botar aquela borda dourada, que nem eu fiz lá no meu evento, você vem aqui em editor em lotes. Essa opção aqui é o editor em lotes. Aí você vem bem aqui, aqui, ó, na pasta do Free Video, que é a pasta onde está as fotos dos animais. Você clica aqui, ó. Está bem aqui nessa segunda pasta. Está aqui todas as fotos dos animais aqui do lado. Então, ó, você seleciona todas elas, ó. Você seleciona todas as 50 fotos. Ó, estão selecionadas. E você arrasta aqui pra cima. Vem aqui pra cá, ó. Aqui em cima. Pronto. Aí você, o quê? Você seleciona todas as fotos aqui, ó. Deixar todas elas em azul. E você bota, escolhe uma borda. Vamos ver qual é a borda aqui que nós vamos escolher. Vamos botar aquela borda dourada mesmo que eu usei, né? Então pode ser essa. Não, essa aí está mais pra um quadro. Essa azul aí. Pronto. Você selecionou todas as fotos, né? E escolheu uma borda. Aí você vai... Clica aqui, ó. Converter todos. Nessa opção aqui, converter todos. Salvar. Aí, ó. Está salvando todas as bordas nas imagens. Você vem aqui nessa pasta Output. Aqui embaixo, ó. Um free vídeo. Tem outra pasta chamada vídeo. E tem outra pasta Output. Você clica nessa pasta Output. Já vai estar aqui todas as fotos, ó. com a borda. Você seleciona todas elas. E arrasta pra cá, pra cima. Pronto. Está aí. Feito o nosso GIF, né? Eles estão com a borda. Estão também com o movimento. Você basta apenas agora clicar em salvar. Você salva e escolhe o nome para o GIF. Vamos colocar animais coleta GIF. Você clica aqui na parte de minhas imagens. Aí está salvando o seu GIF. Pronto. Terminamos o GIF. Está aí. Ele vai ficar dessa forma se movimentando, ó. Igualzinho que estava na coleta. Aí você gera o link dele naquele site show imagens, né? Que eu já ensinei. Você gera o link e pronto. Só usar nos eventos. Ok? Qualquer dúvida é só me chamar. É só te ensinei. É só me chamar. É só me chamar. É só me chamar. Ó nós dois. Positiva. Obrigado.